Oi Gugu! Gugu! Não ouvi Gugu! Gugu! Eu acho Gugu! Tá lindo o tempo aqui Gugu! Olha Gugu! Oi Gugu! O que Gugu? Gugu! Bom Gugu! Olha Gugu! Cabe Gugu! Tá me ouvindo Gugu? Eu lembro sim Gugu! Ai Gugu! Já dança Gugu! Olha Gugu! Não Gugu! Obrigada Gugu! Vê o Gugu! Cê viu Gugu? Gugu! Oi! Gugu! Gugu! Ah Gugu! Olha que lindo esse Gugu! Deixa eu ver! Cê... 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 Ó Gugu! 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 Tô ouvindo sim Gugu! Agora Gugu! Olha Gugu! Oi Gugu! Caiu o que cê falou! Olha Gugu! Bom Gugu! Oi Gugu! Obrigada Gugu!